Vamos descer esse topzinho aqui pra chegar numa ponte ali, uma potinha de ferro, aí ali, ali é o top pesado, é um top que parece não ser pesado, porém, quando você começa a subir ele, você começa a sentir que tá pesando pra trás, como é um top que tem areia, então o risco de pessoas ficar, patinar ali e parar o caminhão é muito grande, então nós vamos subir com muita cautela, né, de preferência, broquear do primeiro e segundo estágio, né, compensar do primeiro e broqueado do segundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui eu já vou subir numa marcha segura. Eu vou subir numa marcha segura aqui para não dar errado. Né? Ó. 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 Joguei a quarta marcha Joguei a quarta marcha Quando chegar ali em cima Eu vou jogar A segunda marcha Para subir com garantia E vou ter que subir na contramão Porque é o lugar mais firme Desse lado direito aqui O terreno é mais arenoso Então está em risco Do cara Parar Aí você me pergunta Qual o melhor jeito de subir Uma subidinha dessa Ela parece não ser subida Parece ser tranquila Porém Quando você chega ali em cima Quando você chega Vou abaixar o rádio amador Quando você chega ali em cima Ela pesa para trás Que é três caixotes Três caixotes para trás Eu carrego na faixa De 130 mil líquidos 140 125 Entendeu É líquido Líquido Então É pesado É muito peso para trás Aí a hora que chegar ali Eu vou colocar A segunda marcha Broqueio Os dois estágios Para subir com garantia Ah José No primeiro estágio Sobe Sobe Você bloquear Só compensar o primeiro Beleza Só que se você Por acaso patinar Aí você para Né E o segundo estágio É uma garantia melhor Uma garantia maior Melhor dizendo Aí ó Aqui 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 eu já vou Fazer aquele broqueio No que eu te falei Aí eu broqueiei o segundo estágio Está vindo um colega lá De frente comigo Ele está vendo que Eu estou Eu estou nessa mão aqui Por causa do Para não patinar Na escuta Na escuta Pra ser Chega Negativo Estou subindo aqui O topzinho Aqui Repete Por gentileza Não Mas não é seguroso Não é não Malicioso Não é não Como que é João Não Se eu chegar aqui na cozinha Vem cara Meu caminhão Para me te mostrar O negócio Ah Positivo Eurico Fala bebê Sua vida está falada Não gosta de fofoca Vai Joga Joga no ventilador Aí Zezão Você viu O homem Falando que não gosta de fofoca Como que tu faz Mas tu já viu Começou a falar Tem que terminar Não 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 Bate A rinha É um Coenho Não dá Pode falar Da vida De Não Joga Não E Eu Conheço Esse Tchau, tchau. 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 Tchau.